O melhor filme da morte para olhar no Ceará foi meu amigo no meio de Vitor Portado de Abel Matins. Anjos universitários foi Mauro Encaiena, de Leonato Moura Matheus. Jéssica, Paula Elisa, inclusive Lula e Lama e Jorge, são os melhores filmes que foram feitos para o livro oficial. Sanam ganhou o prêmio de menor seleção para Marcos Pimentel e prêmio do Canal Brasil de cursos de recrase. São Paulo Encaiena, de Leonato Moura Matheus.